O aço inox é um metal macio e, por ser um metal macio, não é indicado para aplicações que necessitem suportar grandes cargas. Existem algumas graduações que são mais resistentes, porém, afetam diretamente a capacidade de resistir à corrosão. O aço inox pode sofrer corrosão. Mesmo sendo uma das melhores opções de metal, pode sofrer esse processo natural. Existem diferentes graduações de aço inox, como 304, 305 e 316, cada qual com a sua capacidade de resistir contra a corrosão. O aço inox é magnético. Mesmo que não pareça, é um metal magnético. Devido à sua composição e tipos de graduações, é possível que ímãs tenham dificuldade em detectar sua capacidade magnética. Caso seja necessário o uso de um material não magnético, o aço inox não é a melhor opção. Ele possui uma camada autorreparadora. Possui um revestimento de óxido que o protege de fatores externos. Esse revestimento invisível é o que faz esse metal ser tão resistente contra a corrosão. Enquanto o metal estiver em um ambiente rico em oxigênio, mesmo se danificado, sofrerá uma cura e continuará protegido. Aço inox reage negativamente com o alumínio. Quando esses dois metais estão conectados e recebem o eletrólito, com a água salgada, por exemplo, ocorre uma transferência de elétrons entre o enodo e o cátodo. Gostou das curiosidades sobre o aço inox? Tenho certeza que a partir de agora você vai entender muito mais sobre esse tipo de material. E certamente saberá como cuidar melhor também. Belinzone. Soluções reais pra você.